Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca pra loja feita de pescador, pra pescador, loja Espaço Pesca Pessoal, hoje nós vamos falar aqui ó, desse super equipamento Garmin Etiomap, olha aqui que bonito ó Dá uma olhada aqui ó Garmin Etiomap 106 Ultra, Ultra 106 Com transducer já embutido GT54UHD Deixa eu mostrar pra você a carinha dele aqui ó Olha que maravilha pessoal, vem com a capinha e tudo Tá com a película, não vou tirar a película, é espetacular Pessoal, tô empolgadíssimo Essa bagaça aqui vai transformar a sua pescaria em algo espetacular Lembrando hein pessoal, ó, não posso deixar de falar Tem aqui disponível na loja Espaço Pesca Loja feita de pescador pra pescador Eu não vou tirar a película dele pessoal Pra não danificar a garantia E é um equipamento caro Apesar que aqui na loja Espaço Pesca tá com preço espetacular Não tem nada melhor Inclusive, já vou até avisar você O link tá aqui na descrição Tem o telefone passando aqui no vídeo Me chama Eu tenho pouquíssimas unidades desse aparelho Então aproveita que é sensacional Pra ilustrar eu vou usar, inclusive, os próprios takes da própria Garmin Pra ir mostrando pra vocês Porque vale muito, muito a pena Então vamos lá Eu vou mostrando pra vocês Pessoal, você já pensou ter uma carta cartográfica? Você já pensou ter mapas cartográficos atualizados na pontinha do seu dedo? Tudo com contornos, 30 centímetros, profundidade, tudo automático Você navega com barco, tá tudo mapeado pra você Então, nesse ponto o Etiomapa 106 é formidável Ele é o melhor, melhor programa que tem pra isso aí Já tá tudo ali na tela do seu computador Olha, outra coisa pessoal É importantíssimo falar isso Isso vai dar um up na sua pescaria Sem igual Caso você tá pescando aí numa lagoa Numa represa E essa represa, por exemplo, não tenha Ali no seu descritivo de mapas A lagoa que ainda não foi mapeada Você pode fazer isso com o próprio aparelho Basta você dirigir e pedir pra ele ir mapeando Então você vai navegando por toda a lagoa E automaticamente você vai mapeando tudo Contornos, profundidades, degraus, loops Isso vai fazer a sua pescaria ser espetacular Não só pra pescaria, tá? De repente você tem aí um iate Uma embarcação e você quer navegar Você pode ter tudo na ponta do seu dedo Pra você não sofrer um acidente Não passar em um lugar mais raso Então já tá tudo mapeado, pessoal O Etiomapa é fantástico Pessoal, o equipamento já vem equipado Com transducer, tá, pessoal? Espetacular Tem a tecnologia ClearVoo e SideVoo Com cores É basicamente, pessoal Como se você estivesse pilotando E você tá mostrando um filme embaixo Não fica aqueles pontinhos Mostrando o peixinho Esquece isso aí, pessoal É última geração, tá? Inclusive, se você não quiser usar o transducer Pode até usar paralelo, tá? Ele já vem com os dois transducer O original de ultradefinição E o SideVoo, que é uma tecnologia nova Eu tô mostrando aí pra vocês Você pode, inclusive, utilizar os dois ao mesmo tempo Porque a tela é de 10 polegadas Isso facilita muito pra você E olha a definição do bichão Dá uma olhada aí pra você Cores, contornos É impressionante, pessoal É impressionante Outra coisa importante De falar pra vocês, pessoal É, ele é compatível, tá? Com a tecnologia LiveScope É um outro tipo de sonda Com mapeamento automático Assim, em tempo real, né, pessoal? Tá mostrando aí pra você Aí na ilustração Então, só que essa sonda É vendida à parte, tá? Se você quiser dar ainda mais um up Isso aqui já é um up absurdo Você quer ainda deixar mais ainda Você tem a possibilidade de comprar Essa sonda aí, LiveScope E fazer esse upgrade aí Com mapeamento em tempo real Pessoal, uma coisa fabulosa Desse equipamento É o seguinte Você pode, inclusive, sincronizar Olha só Esse bichão aqui, ó Isso aqui é uma mão na roda No caso, eu tenho o controle remoto, né? Via Wi-Fi também Esse, no caso aqui, é via Bluetooth Mas você pode, simplesmente, sincronizar o seu GPS Também com o seu motor E fazer todo o controle do teu motor Na tela do seu GPS É mais uma opção Vamos supor que você tá no barco pescando De repente tem duas pessoas pescando aqui Você não quer ocupar espaço E aí, lá na tela Você pode fazer ancoramento Direcionamento Você pode marcar rota De ponto a ponto Você pode, inclusive, mapear E programar a manutenção Do seu motor elétrico De tempo em tempo É simplesmente sensacional Eu tô passando aí alguns vídeos pra você Olha só Que espetacular Lembrando que, inclusive, você pode sincronizar tudo isso E deixar tudo automaticamente atualizado Baixando um aplicativo que é gratuito Da própria Garmin Como eu tô mostrando pra vocês Com esse aplicativo Com esse aplicativo Inclusive, você consegue entrar na comunidade E baixar rotas Ponto de pesca E você vai deixar tudo isso gravado no teu GPS E aí, automaticamente Fazer um uso Muito, muito melhor Do seu próprio motor elétrico É fenomenal É fenomenal, né pessoal? Vamos supor que, por qualquer motivo Você tenha que tirar a tela O aparelho em si Você tenha que tirar Vamos supor Eu vou parar na marina Mas eu não quero deixar a tela Olha só A desconexão É super prática E você tem todos os plugs aí Pra deixar os equipamentos Todos protegidos Eu tô mostrando aí pra vocês Olha como é simples Né? Tecnologia Você despluga Tira o aparelho Leva com você Quando você voltar Você só coloca ele de volta E aí você tem, inclusive, a proteçãozinha aí Pra manter o equipamento Vai que você tá num ambiente de maresia Pode enferrujar e tudo mais Você tem o equipamentinho aí Os plugzinhos Pra tampar Tudo bonitinho É espetacular Isso aí é fantástico, pessoal Já nessa linha toda 106 Ultra 106 Já tem essa tecnologia Já embutida Inclusive, pessoal Vamos supor que você queira ter Mais de uma tela em sua marcação Quer ter uma tela aqui na frente Quer ter uma tela no cockpit Quer ter uma tela na polpa também É possível, inclusive, você sincronizar Todas elas Pra falar a mesma língua Utilizando aí A linha, né? A rede marítima da própria HMI Todas elas vão estar sincronizadas Todo mundo vai estar pescando Olhando pra tua tela específica Mas todo mundo vendo a mesma coisa Sem a necessidade de você ter vários e vários e vários Transducer pra isso Senão você sincroniza todas as telas Usando todas elas A mesma rede marítima da HMI Isso é fantástico Então é isso, pessoal Etionmap 106 Já com transducer nele embutido Esse aparelho aqui Fantástico Olha o tamanho disso, pessoal A definição é absoluta Lembrando que eu tenho pouquíssimas unidades Esse aparelho aqui Tá passando aí o telefone meu na tela Me chama lá no WhatsApp Tem o link na descrição Pra você ir direto na loja Me liga, me chama A gente parcela isso aqui pra você Envio pro Brasil todinho Quer vir retirar? Porque é um equipamento espetacular Quer olhar? Quer ver? Vem! A gente marca Você vai gostar demais Eu tenho muito poucas unidades Pessoal E o preço Você não vai encontrar o melhor preço Na internet inteira Nem em loja física Não tem como Garanto isso pra você Pode procurar no Mercado Livre Pode procurar onde você quiser O melhor preço que esse aqui Você não vai encontrar Entre em contato comigo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso aí Até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Tchau